Débora Seco no lugar de Viviane Araújo, ela mesmo vai responder. Débora Seco caprichou no figurino de convidada de casamento. Débora, boa noite, tudo bem? Sempre maravilhosa, imagina! Há casais que coordenam seus trajes em eventos, né? Mas no caso de Débora e Hugo, eles parecem ter coordenado a beleza, não é mesmo? Bem acompanhada aqui, o Hugo é parceirão de festa? Ele é, meu grande amor. Você se considera uma romântica, fica romântica em dia de casamento? Eu fico, acho que o amor é a coisa mais linda que existe nessa vida. Será que o casal que oficializou a união em 2015 já pensa em renovar seus votos? Tudo que o Hugo não toparia. Aproveitamos o encontro com Débora para sabermos do seu futuro no carnaval. Destaque de uma escola no desfile da Sapucaí, ela revelou se voltará a reinar à frente de ritmistas. Brilhou demais esse carnaval, pensa em voltar como rainha de bateria, já tá rolando muito convite? Não, de jeito nenhum, rainha de bateria eu não consigo mais. Imagina, eu fui rainha com 23 ou 24 anos, não lembro, e pra mim já foi uma loucura, um sacrifício. O desfile pra rainha dura muito mais, né? Dura quase duas horas. Eu prefiro atravessar em 15 minutos, você quer só o que eu aguento. Obrigada, Débora. Obrigada a vocês. Ou seja, a Viviane Araújo reinará tranquila na Salgueiro do ano que vem. E o TV Fama tá acabando, Flávio Nelson. Amanhã a gente sai de volta às 9h30, né? Isso aí, Fefito. Ó, boa noite pra vocês de casa, feliz Dia das Mulheres de novo pra vocês, nossas mulheres maravilhosas. A gente tá de volta amanhã, Nelson Rubens, ok, ok. Entra no meu Instagram. Arroba Flávia Noronha, arroba Fefito e vai no arroba TV Fama oficial. Então é isso aí, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.